Lucas Moura tá chegando na cena, suspeito de violência doméstica, descumpre medida protetiva e é preso. Isso eu gosto de mostrar, viu? Quando descumpre, prende logo, aí eu gosto. O problema é quando não é identificado e a vítima, mais uma vez, sofre. Lucas Moura, na cena! Mariana, esse caso vem de lá do município de Lagarto, mais precisamente do povoado Genipapo. Veja só que situação. Esse homem, que tem uma medida protetiva contra ele, por conta de uma situação de suspeita de violência doméstica, teria entrado na casa da vítima, portanto, a ex-companheira, inclusive causado danos dentro dessa residência e depois, simplesmente, se negou a sair da residência. Foi pedido para que ele saísse, mas ele não saía. Resultado, as pessoas acionaram a polícia. A polícia foi acionada por meio do CIOSP e uma viatura foi encaminhada até o local. Chegando lá, de fato, os homens da PM localizaram, perceberam que esse homem estava lá e, justamente por conta do descumprimento da medida protetiva, esse homem foi preso em flagrante, conduzido ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis. Então, a gente ressalta aqui, né, Mariana? Descumprimento de medida protetiva é caso para prisão em flagrante. E foi o que aconteceu. Por isso que é muito importante que, em qualquer situação de descumprimento de medida protetiva, a polícia seja acionada. Porque o que a polícia vai fazer ao chegar lá é prender a pessoa que está descumprindo a medida protetiva em flagrante. E tem que ser assim, esse homem entrou na residência da sua ex-companhegra, dentro da residência teria causado danos materiais e, não só isso, se negou a sair. Felizmente, segundo a nota que foi emitida, não houve nenhum tipo de dano físico a essa mulher. Mas poderia acontecer. Nada impediria que, além dos danos materiais, ele causasse também danos físicos a essa mulher. Então, está aí a ação da polícia. Felizmente, a polícia agiu rapidamente, o prendeu e ele agora está à disposição da Justiça. Mariana. Obrigada, viu, Lucas, pelas informações.